Música Bem vindos ao Mais Chocada do Press Special No programa de hoje vamos falar sobre o Quarteto Fantástico O retorno da grande família Marvel Que não foi tão legal assim Vocês vão ver durante o vídeo, eu vou falar Mas aqui a gente tem as edições 1 a 4 do Fantastic Four Que foi lançado no finalzinho do ano passado, lá nos Estados Unidos O roteiro é do Dan Slott E a arte ela varia, começando pela Sara Picelli fazendo as 3 primeiras edições Mas depois o desenhista muda, eu não sei como que vai ser a continuidade da equipe artística Mas é o Dan Slott o principal, o roteirista que vai levar à frente essa nova fase Da família Marvel pós-embate Disney Fox Eu não gostei tanto assim O Quarteto Fantástico é um grupo de personagens que eu gosto Em geral eu gosto deles bastante Eles desapareceram, como eu disse, desde as Guerras Secretas Principalmente por causa do embate entre Fox e Disney E extra quadrinhos A Sue e o Reed tinham desaparecido junto com a Fundação Futuro Quem se manteve no universo Marvel foi o Toshimana e o Coisa O Toshimana estava passando por uma depressão profunda, ele estava perdendo os poderes, inclusive E aí ele junto com o Coisa, com a ajuda do Doutor Destino, eles foram para o multiverso procurar o Quarteto E nunca encontraram A primeira edição vai mostrar um pouco dessa interação entre a dupla mais uma vez O Toshimana ainda sofre com o desaparecimento da Sue, do Reed e dos seus sobrinhos Especificamente do Franklin e da Valéria E aqui o Ben finalmente pede a mão da Alice em casamento A gente tem um breve conto perdido do Quarteto Fantástico tentando voltar para casa Um conto bonitinho que é o próprio Ben Green que conta E a aceitação final do Quarteto, do Toshimana Que realmente o Quarteto Fantástico nunca mais vai voltar O Reed é a Sue e todo mundo está morto e tal E aí a história termina com um imenso 4 na atmosfera Ou fora até da atmosfera da Terra, onde o mundo inteiro consegue ver Pelo menos quem está virado para esse lado do 4 É uma primeira edição muito legal, eu gostei bastante dessa primeira edição Ela ainda tem uma história backup mostrando o Victor Von Doom voltando para a Lativeria E tendo um desenvolvimento um pouco diferente Ele está se reencontrando como vilão, como personagem, como pessoa A edição 2 e 3 vai mostrar a Fundação Futuros, a Sue e o Reed Mostrando o que eles estão fazendo até o momento que eles soltam esse 4 Eles são responsáveis por esse 4 Não é um anúncio do retorno, mas é uma convocação de todos os membros, ex-membros E quem foi membro afetivo do Quarteto Fantástico durante toda a sua história O que acontece é que esses vários personagens estão correndo pelo multiverso Na verdade, criando novos universos O Franklin está com poderes cósmicos extraordinários Junto com o Homem Molecular, eles estão recriando o multiverso Marvel Até que eles se deparam com uma entidade cósmica chamada Lamento Que mata o Homem Molecular como se ele não fosse nada E começa a destruir um a um os universos que foram criados pelo Franklin Até que, como se fosse com uma facilidade imensa, como se ela estivesse amassando folhas de papel Ou quebrando vidros E isso me incomodou muito O Quarteto Fantástico, vendo essa dificuldade de enfrentar essa entidade cósmica Manda esse 4 para o universo meio-meia Que vai fazer essa convocação de todos os personagens que já passaram Já ostentaram o número 4 no peito E aqui a gente tem essa página mostrando um pouco quais personagens foram convocados Eles enfrentam o personagem Lamento, dá tudo certo E aí o Quarteto Fantástico finalmente volta para o universo meio-meia E na quarta edição que fecha esse encadernado É o Quarteto enfrentando O Quarteto retornado Enfrentando os Fantásticos Fantastiques Que é um rebranding dos Vingadores centrais Tentando se transformar mais uma vez em super-heróis reconhecidos por todas as pessoas Mas de uma forma meio controversa E aí a gente tem essa história sendo mostrada Enfim O Encadernado, ele possui piadas divertidas em certo ponto Eu achei engraçado Eu gostei de rever alguns personagens O Dan Slott sempre tem aquele trabalho De trazer elementos da cronologia que a gente nem lembra que aconteceu Inclusive com o retorno de vários ex-membros do Quarteto Que nem sei o que eles estão fazendo atualmente Mas no geral eu achei tudo muito forçado Definitivamente essa história do Quarteto Fantástico Esse retorno do Quarteto Fantástico Não me cativou definitivamente Eu não sei se eu estou cansado dos roteiros do Slott Ou se eles foram Para além do Fantástico eles foram completamente exagerados E não fazem o menor sentido Para mim Eu acho que vou deixar de lado o Quarteto Fantástico Eu deixo eles viverem suas aventuras Mas não devo acompanhar Espero que tenham gostado do vídeo Curtam o vídeo, assinem o canal Compartilhem o vídeo Me sigam também no Instagram No arroba preço gaud Comentem se vocês gostaram do Quarteto Fantástico Não gostaram, gostam do Slott ou não Comentem aqui, a gente começa nos comentários Até mais E bons quadrinhos